Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um tour pra vocês, eu sei que vocês adoram tour Então a gente tá aqui na Bahia, em Nova Viçosa E eu vou fazer um tour super legal pra uma pousada maravilhosa que a gente ficou aqui E que olha gente, eu indico demais porque, pensa assim, num hotel que você parece estar em casa É aqui. Não vou mostrar ainda aqui porque meu quarto tá meio bagunçado, né? Mas aqui ó, aqui tá meu quarto, aí tá fechado porque a gente tá com o ar ligado E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui tem mais quartos, ó A gente tá no andar de cima e aqui é uma visão geral da pousada Olha que delícia de lugar, sério Bom, então eu vou descer aqui e vou mostrar mais pra vocês como que é A gente tá no segundo andar Aqui em cima tem cinco apartamentos e aqui embaixo tem mais cinco Ó, gente, o meu quarto é aquele lá de cima Aí tem esses outros quartos aqui Aí pra cá Tem um sombreiro aqui Os banheiros Aí aqui tem um, tipo um salãozinho de jogos Um totó, pebolinha Eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês Eu chamo de pebolinha Aí tem uma mesa de sinuca Uma redinha ali Ali os quartos de baixo também tem rede E olha só, gente, que delícia aqui, sério Aí aqui ó, aqui tem uma churrasqueira A gente já fez churrasquinho aqui, uma delícia Ó, churrasqueira ali, a mesa aqui, ó Tudo organizadinho Aí, gente, olha só Aqui é a parte da churrasqueira, ó A gente já fez uns churrasquinhos aqui Olha que delícia, tem um coqueiro aqui, ó Ai, gente, é super praia isso, sério Aí aqui, ó Tem outro guarda-sol ali Aí aqui tem a piscina Mas antes de mostrar a piscina toda Eu vou mostrar aqui, ó A Laura e a Helena já se acabaram ali de brincar Brincaram um monte aqui já, ó Casinha E aqui é onde a gente toma o café da manhã, ó E agora eu vou lá mostrar a piscina pra vocês Vamos lá A Laurinha já tá lá, já Gente, sério, é tudo bem pertinho Parece que tá em casa A gente desce dali do quarto, vem aqui Fica na piscina Às vezes as meninas querem pegar alguma coisa no quarto Vão lá pegar E ó, deixa eu mostrar aqui a piscina pra vocês Gente, uma coisa que chamou muita atenção Pra gente ficar aqui na pousada Foi essa piscina Que olha que legal Ela é coberta, então não pega sol nunca aqui E ela é rasinha, né? Pequenininha, né, Júlia? Ela é rasinha, não pega sol E ela tem um tamanho bom Então as meninas brincam um monte aqui E tem esse espaço aqui Que a gente pode ficar vendo as crianças Isso tudo Dá oi, Helena Dá oi Oi Aham, tá bom Aí a gente deixou nossas coisas aqui, ó Tem espaço Eu dei um espelho lá pra passar protetor É ótimo E aqui, ó E tem o escorrega agora Quero ver quem vai inaugurar esse escorrega E aí, ó Vai, é Vai lá, Laura Vai lá, Laurinha Um, dois, três e já Um, dois, três e já E aí, Laurinha E aí, Laura É muito bom? E a piscina Ai, gente, essa piscina aqui, ó Ela tem uma profundidade ótima Tem um banquinho ali Tem a escadinha lá Que dá pra ficar sentada também É uma delícia Vai, Laura Essa vai cansar hoje Vai Um, dois, três e já Vai, Laurinha Tá bom Tá bom, ué Deu boa Já Passou reto Não Olha lá Olha quem vai escorrega agora Meu Deus, Erlina Eu não vi Você não viu? Vai de novo então, Laura Vai que a gente vai ver Vai lá, Laurinha Um, dois, três e já Vai, Laura Tá tudo bem aí, Laura Vai, um, dois, três e já Vai, Laura E já Vem, mãe, Helena Lá vai Um, dois Olha só Olha a malandrícia Já É o tsunami, Helena Dá tchau aqui, Laura Vai dar tchau escorregando Então vai lá Um, dois, três e já Pera, pera, pera Tem toda uma preparação Já 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 Tchau Pessoal, então o vídeo do tour foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Se gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E não esquece de seguir a gente No Instagram Não, Helena Tchau Que a gente posta a vida real lá Todos os dias Ó E a Laura Dá tchau, Laurinha Tchau Pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Vamos se divertir na piscina Tchau, pessoal Vai, Helena Pula aqui na roloia Vai Um, dois, três E já Ela vai pular pela cachoeira Vai Já Vai, Laura Vai, vem Quem quer ir na sua rega Eu Vai na sua rega, então Vai Vai, pula na cachoeira Vai, pula na cachoeira Então, Helena Pode mudar bastante Vai, vai 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 Vai, Laurinha Vem Um, dois, três E Já Vem, Helena Dá tchau, papai Lá Tchau Pessoal Muito obrigada por assistir o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E não esquece de seguir a gente lá no Instagram Na galera Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto